O último patch do DBD trouxe mudanças que vai mudar bastante o jogo, mas eu não pude deixar de notar como a Behavior conseguiu a proeza de deixar o Blight ainda mais forte, incrível. Quando foi anunciado que eles mudariam os addons do Flagelo, 99% dos jogadores e 9 em cada 10 dentistas achavam que isso significava um nerf, pois os addons do Blight são os mais fortes do jogo de longe. Pois é, pra quem não sabe, tinha um addon que deixava você com 2 ruchadas extra, totalizando 7. Tinha outro addon que fazia você recuperar todas as suas ruchadas após acertar um survival. E ainda tinha outro addon que deixava você dar insta down na sua última ruchada do Blight. E tinha outro também que fazia você quebrar uma palette na primeira ruchada e deixava um sobrevivente com lentidão e eu nem preciso falar dos addons que te deixavam mais rápido. Pois é, levando em mente, a Behavior nerfou justamente os addons que deixavam ele mais rápido, então o rato podre foi de 4 para 2% de velocidade extra e o corvo podre foi de 6 para 3% de velocidade bônus. Até aí tudo certo. Outra mudança legal foi o anel que ele recuperava todas as cargas do boneco após o hit e agora ele aumenta apenas a duração de cada arrematada. Mudança legal, nada pra dizer nesse caso. Eu não imagino onde possa ter possivelmente algo dado errado, foi o que eu pensei antes de ver a merda acontecer. Mas aí veio o vial de adrenalina, que antes te deixava ter duas ruchadas extras e te deixava recarregar o poder mais rápido ainda. Mas agora ela perdeu a penalidade de você usar a perk, que era uma diminuição do quanto você poderia virar durante um dash. Agora a única penalidade da perk é que você vai ter que esperar um pouquinho mais pra recarregar o seu poder. Bicho, pra quem não entendeu, essa não era a parte mais problemática do addon. A behavior fez igual aquela paródia dos jogos mortais, onde o cara serra a perna e só depois ele percebe que a armadilha tava na outra. Pois é, ruim desse jeito. E o composto 33, que antes dava lentidão e quebrava paletes na primeira arrematada, agora só aumenta a taxa de giro do blight pra cada ruchada. Quando eu li essa mudança do addon, eu pensei, ah, talvez eles erraram apenas em um. E foi aí que eu vi a mudança da etiqueta do laboratório. Pois é, vocês lembram aquele addon que você conseguia derrubar o sobrevivente na sua última arrematada? O blight agora ele pode dar arrematada sem gastar tokens. Ou seja, agora ele pode usar o seu poder infinitamente. Sim, a gente já viu que tava quebrado durante a PTB e eu tinha certeza que isso aí não vinha pro jogo do jeito que tava. Mas essa não foi a primeira vez que eu estive errado. Pois é, resumindo, eles mantiveram o addon mais forte do blight e deixaram ele pior ainda. No caso, o vial de adrenalina. E do nada, eles deixaram o blight super acessível pra qualquer um, agora que ele pode dar infinitas ruchadas. Você não precisa nem jogar direito. Você vai ruchando, ruchando, ruchando. E quando você tiver certeza, você acerta o sobrevivente. Olha, eu não acho que você precise de exemplos para saber que isso aí é ruim. Mas, eu joguei contra um blight em Larry's e o meu time foi obliterado. Basicamente, o blight ficava preso em portas e corredores cheios de obstáculos, pois esse mapa é péssimo pra ele. Mas, eventualmente, ele conseguia alcançar o meu time e pegar eles. Mesmo que precisasse de 50 ruchadas ou mais. Por mais engraçado que seja, eu acho que a behavior devia dizer só que era 1º de abril, só que em janeiro, e voltar o addon do jeito que tava antes. Pois sim, era menos pior antes. Bicho, eu gosto muito da behavior, é impossível, né? Porque quando ela diz que vai fazer uma mudança no trickster e no blight, você acha que o primeiro é buff e o segundo é nerf. Mas é totalmente o contrário. É uma mudança muito ruim, mas eu não diria que é uma mudança tão ruim quanto a primeira vez que eles mudaram o Billy. Mas, ainda assim, é preocupante saber que alguém da behavior liberou esses addons do jeito que eles estavam, após os jogadores já terem dado o feedback de que o bagulho tava fedendo mais do que evento de anime. E falando no caipira, rapaz, que redenção gostosa que ele tá tendo, viu? O pouco que eu joguei com ele, já deu pra notar que é outro assassino completamente diferente. Dá vontade de usar a serra muito mais do que antes. Até porque o Billy de M1 é inimigo da diversão. Mas acabou a palhaçada. Eu acho que até quem é noob não vai resistir utilizar a serra e liberar o poder do Super Saiyajin Blue. Eu vou deixar as mudanças dele todas na tela, pois eu prefiro dar uma resumida baseada no feeling que eu tive jogando com ele. Basicamente, ele tá mais rápido e se você esquentar a serra, ao invés dela entrar em cooldown, agora você vai ativar o modo Overcharge e ficar mais rápido ainda. E nesse modo Overcharge, você liga a serra mais rápido e se recupera de virar o coça mais rápido ainda. E quem gosta de fazer curva vai ter que reaprender um pouquinho a memória muscular, pois com Overcharge a curva tá um pouquinho diferente. Aliás, tá bem mais roubado pra curvar de Billy, pois ele ampliou o tanto que você pode dar curvas. Tá parecendo quase um hug tech de Blight. Esse negócio aí, bicho, tá uma insanidade. Depois de anos fazendo coprofagia, finalmente os fãs de Billy estão comendo bem. Vamos rezar pro pessoal não chorar muito e pedir nerf no Billy, pois eu tenho medo de que esse seja o caso. As mudanças no Billy foram sensacionais, mas seria uma pena se a Behavior fizesse um rework tenebroso na Sadako. Pois é, eles novamente mexeram na Sadako. Eu vou deixar aqui as mudanças na tela, caso você queira ver exatamente o que mudou, mas eu vou te resumir. Durante a PTB, a Behavior introduziu uma mecânica de condenação permanente, onde se você fosse pro gancho com 5 stacks, por exemplo, de condenação, você ia ficar com esse mesmo número de stacks o resto da partida. Basicamente, isso aí botou um fogo no rabo do sobrevivente pra procurar fitas e remover a condenação antes de ir pro gancho, pois o número de condenação ficaria permanente no momento que ele fosse pro gancho. Olha, eu achei essa uma mudança interessante pra dar mais pressão de mapa pra Sadako, mas é aí que vem o problema. A Behavior meio que resolveu dar atrás nessa mudança. Agora, no máximo, 2 stacks de condenação vão ficar permanentes por cada gancho, pra supostamente evitar o túnel. E foi assim, crianças, que a Behavior destruiu a mecânica que eles mesmos criaram. Eu não acho que isso incentivava o túnel, apenas incentivava o sobrevivente a ficar mais de olho no seu HUD pra não tomar memento. E isso aí, na realidade, incentivava menos genrush por parte dos sobreviventes que estariam correndo pelo mapa tentando remover a condenação. Pois é, o killer que tunelava, eu acredito que ele vai continuar tunelando. E além disso, eles também adicionaram um cooldown de 10 segundos para poder aplicar a condenação utilizando o teleporte da Sadako. Pessoalmente, eu não entendi nada, bicho. A Oreo, ela não era nem top 10 killers que mais precisavam de um nerf. Mudança super estranha na minha humilde. Vamos ver aí o que os men Sadako acham dessa mudança com o passar dos meses, mas eu acho que foi bunda. E pra limpar o gosto amargo na sua boquinha, chablauzinho, eu vou te dar um beijinho. Não, eu vou te lembrar que agora você pode guardar no fundinho da gaveta a perk nascido das sombras. Pois finalmente chegou a barrinha de campo de visão. Ela já está no jogo agora nesse momento. Se você não jogava de killer por causa do FOV, agora essa desculpia esfarrapada não existe mais. Deixa de ser cara de pau e testa lá jogar de killer com FOV extra e me diz o que você achou. E além dessa mudança, outra grande mecânica que veio pro jogo foi uma atualização no sistema de geradores, pra evitar o trigem. Agora, cada chute no gen que o assassino der, ele vai dar 5% de regresso pra ele por padrão. E se um sobrevivente quiser evitar o gen de regredir, ele precisa agora fazer o gerador pelo equivalente de 5% do progresso dele. Enfim, esse progresso que o sobrevivente vai ter que fazer vai estar ilustrado na barrinha com o foguinho. Beleza, Profits. Mas o que é que ajuda a evitar o trigem? Tudo isso aí parece muito bom, mas muito bom pro killer, não pro sobrevivente, cara. Calma, chablauzinho. Agora, o número máximo de chutes que cada gerador pode tomar é 8. Depois disso, o gerador vai fechar na tela do killer e ele não pode mais chutá-lo. O uso de algumas perks vai ser contado como chute no gerador. Então, em muitos casos, ele não vai nem chegar a chutar um gerador 8 vezes. Eu espero. Chablauzinho, eu estou me coçando pra dizer que essa mudança pode piorar várias partidas normais, só pra evitar o trigem de 1 hora de alguns killers. Mas vamos esperar pra ver no que dá. Aliás, tinha gente na live dizendo que o trigem de 1 hora foi diminuído para 45 minutos. Eu achei graça, vai. E esse update, ele também mudou algumas perks. Eu vou deixar novamente na tela e resumir o importante pra você. Save the Best continua forte, mas se você for chatão, você consegue counterar, forçando a obsessão a ficar machucada. E a perk é a braço sinistro. Ele foi de beta pra meta. Agora, vários killers vão usar ela. E não, Behavioral, eu não usarei gambito rápido, mesmo com o buff. Não adianta. E agora, o Alan Wake entrou oficialmente no DBD. Não, Chablauzinho, não é o John Wick. É o Alan Wake. E ele veio pra névoa com a skin lendária do primeiro jogo e a belíssima saga Anderson do segundo jogo. E pra quem é main sobrevivente, ele entrou na névoa com provavelmente uma das perks mais irritantes do jogo. Você vai cegar o killer, ele vai ficar cego por mais tempo e ainda vai ficar lerdo por alguns segundos. Imagina combar isso aí com a perk da Alan Ripley que deixa o killer mais lento após quebrar uma pallet. Bicho, quebrou uma pallet e o killer está habilitado para aposentadoria do INSS. E é claro que eu deixei o melhor pro final. O novo modo de jogo, Lights Out, vai apagar todas as luzes e vai chegar só no dia 7. Pois é. Todas as outras atualizações anteriores, elas já estão no jogo. Resta agora esperar uma semaninha pra gente ver como é esse modo de game aí. Aparentemente, ele vai ter uma playlist só pra ele, então não precisa ficar raivosinho pensando que você vai jogar todas as partidas sem luz. Esse modo aí, ele é separado e vai durar apenas uma semana. Então aproveita enquanto der. Quando lançar, eu faço outro vídeo sobre. Mas ele parece ser um modo bem interessante, onde não pode levar perks, addons nem itens e você vai ficar sem deixar pegadas e nem o killer tem raio de terror. Só o puro suco da escuridão de Alan Wake. Pois é, eu achei uma forma bem icônica de trazer um personagem pro game. O único problema foi o modo vir uma semana depois dele. Mas, enfim, talvez eles precisem de mais tempo. E pra você que liga pra skins, nós teremos skins de Slipknot pra cada sobrevinte padrão, se eu não me engano, e do Iron Maiden para alguns killers. Eu não ligo tanto pra skins, mas até eu achei algumas delas muito estilosas mesmo. Eu ainda acho que esse patch saiu no positivo, mesmo com algumas mudanças tortas. Um novo sistema de geradores, Fovslide, Alan Wake e o novo Billy já deixaram a Behavior com alguns créditos no banco. Só por causa da mudança do Caipira, eu já posso até perdoar o buff no Blight. Eu espero não me arrepender de dizer isso, como eu quase me arrependi de fazer um vídeo dizendo que o Caipira é fraco no dia do buff dele, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E aí Obrigado.